Música Tudo bem com vocês? Então o vídeo de hoje não é o que vocês estão pensando, tá? A gente tá só com esse vídeo nele porque a gente acabou de gravar um vídeo diferente Desse que vai ser fechado hoje, né? Mas, então Em breve vai estar esse vídeo Coloquem aí nos comentários o que vocês acham que vai ser lançado Nesse vídeo aqui, ó Vai estar com essas roupas Mas o vídeo de hoje é o desafio O chão é lava que uma seguidora nos pediu, né? É, a Morgana, não foi? Então, espero que vocês tenham gostado de Morgana Ficou ótimo o vídeo E o vídeo também ficou ótimo Esse caso você acabou de gravar, né? E aí, Sargento, não se esqueçam de seguir nossas redes sociais Que estarão linkados aqui embaixo E se inscrever no canal pra nos acompanhar Então é isso, né, gente? Tchau! É, vamos lá, gente Eu não tinha que falar em holocausto no Brasil Chão é lava Cinco, quatro, três, dois Pronto Deixa eles mais pra frente Peraí É nada vocês quiserem, tá? Tá Chão é lava Cinco, quatro, três, dois Essas são fracas, viu? Mariana, tá na puta Mariana, tá na puta Já passou Essas são fracas, João Pedro Tá no papo isso Ai, meu Deus Ai, meu Deus Gravou Chão é lava Cinco, quatro, três, dois, um Chão é lava Então eu acho que tem que ir pra outros cantos Cinco, quatro, três, dois Não tá dando certo, não Já consegui as calçadas E a calçada é o quê? Contou? Contei Mariana perdeu Mas a gente considerou Porque ainda ficou no um Não praça não Ai, ó Se pediu nos postos Chão é lava Pronto Pronto Ó as estacas Zero Contado Eu contei Eu contei E agora? Tá chovendo Chega Pelo menos eu consegui Tá bom Agora é a vez É a nossa dupla Vamos lá Vamos lá Puxa minha lava Cinco, quatro, três, dois Conseguiu Vamos lá Agora pode andar Vai andando Vai, Caz, escolha aí o lugar pra eles Chão é lava Cinco, quatro, três, dois Conseguiram Vão andando Por onde agora? Tá precisando Vai, pode andar Vão andando Chão é lava Cinco, quatro Três Dois Um Vitória Acabou Perdeu Pode andar Bora Você também tava naquele negocinho João Pedro O chão é lava Cinco Quatro Três Dois Um Pera aí Deixa eu aproximar Saiu Pode ir Segura 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 aqui Caz É Estrada É Tem que ser no canto difícil agora É Pode andar Não, pode andar E nem pensar Ou sim Só que não sou fácil Vão ande reto Agora Anda mais Quero andar mais Pode andar Agora O chão é lava Pronto Pronto Grava ali as meninas Ó Tchau Olha gente Querem aparecer no nosso vídeo Pera ainda Oi Mandei oi pro canal Vai Querem Oi Oi Não sei Tchau Aqui ó Acho que é minha mão Ih Que o negocinho Me mordeu Mara sabe tudo O chão é lava O chão é lava 5 4 3 2 1 0 Não É que eu vou O negócio é um Verdão Isso tudo dá pra ganhar Dois O chão é lava Olha lá o porta da mulher Galmão é vitória Chega